O que é bros? E estamos aqui para mais um crossbar challenge As regras aqui vão ser diferentes É levantar a bola e rematar na barra Quem marcar menos golos, vira o rabinho na beleza Por isso, bora lá, muito fácil Bem, bora bros, temos que acertar pelo menos uma Que isto é um pouco mais difícil Por isso, bora lá Foda-se, isto é bem difícil Olha como é que se marca golos Não é-me golos, isto é na ba... Ai, caralho Ai, chezei Mano, isto é bem difícil Mas vai buscar Vai dar cocó Vai ser uma técnica individuável, vocês não estão bem a ver Curve Ah, olha para isto, quase ali Ai, chevalho, se calhar não é preciso tanto Agora com esta vai Ai, se calhar foi muito Se calhar foi muito Como é que é pessoal? Vamos tentar aqui acertar na barra Bora lá Sem deixar a bola cair Ai, puta, muita mala agora Hello, blé, gostar da bola, blé Não Ai Mano, alguém tem que acertar e está escrito nas estrelas Que sou eu Malta, eu deixei ficar para o último para alguma razão, não é? Vem, bros Como isto é um remoto um bocado difícil Vamos fazer assim Se ninguém acertar Quem acertou Tipo com a bola mais perto da barra Fica como vencedor a nossa escolha Se alguém acertar É o vencedor Bora Caralho, foda-se Valeu Caralho Bem, bros Chegamos a conclusão Que o meu remoto foi o que passou mais perto da barra Por isso logo eu ganhei Vocês sabem Por isso agora vou ter direito a dois remates No rabinho deles Por isso bora lá Bora, bora, caralho Ai, ai Já falei, ama Bem, bros Espero que vocês tenham gostado O Thiago vou com a bola no rabinho Vocês já sabem como é que é Bora puxar aí Era a minha perna Ah, também peço desculpa Por isso bora lá puxar os 9 likes 9 likes neste vídeo Fiquem bem, bros Peace Peace Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, que confus, caralho Oh, my fucking God D Ai, caralho Ai, caralho